Ele não vai sentir falta dessas pobres filhas Exatamente por esse motivo que eu já tinha tratado de despachar essas transtornadas Coitado, sobrou, perejou, perejou e não aguentou Teve até que pedi ajuda Pediu ajuda mesmo, foi o governo que mandou o carro Por forma que, em força disso, eu remi com as duas em ofício Aí ó, já tava chegando na orinha do trem Eles tinham que dar um pinos a fresta Dar um jeito de botar as duas no carro Assim mesmo, um consumiço que sofre Sem despedida nenhuma Ah, não faz nada não, moço Lá pode ter chama O sol Do sol Da terra e do sol, pai Uns que iam com ela Um era o Tarde Nenê Rapazinho animoso Outro era o Zé abençoado Homem sentindo muita cautela Os dois se viram pra pôr a mão nas nuas Assim mesmo Com todo